Você quer ver uma receita que eu acho que ajuda muito para essa questão da fibromialgia e ajuda muito para outras coisas referentes? Várias outras coisas. É o Oropronobis, o gengibre, Oropronobis, você bate Oropronobis, gengibre e a cúrcuma. Auxilia no... Vai curar? Não. Mas vai auxiliar muito no processo de tratamento. E, ó, fibromialgia é de fonte emocional. Então, você tem que conseguir trabalhar isso também, porque, lógico, você vai ter que usar sua fé, sua capacidade de mudança, mas ela está ligada a emoções presas também. Salve, meus irmãos. E aí? Tudo na paz? Mais uma vez, estamos aqui para trazer umas ideias para vocês, compartilhar conhecimento. Hoje, o Fernando e eu, nós vamos falar sobre alguns assuntos e vamos compartilhar algumas receitas interessantes. Então, Fernando, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Axé a todos. Namastê. Namaská. Axé. Namaché. Ah, meus irmãos e irmãs, antes da gente começar o nosso bate-papo, não esqueçam. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Aqui do lado, ó, se vocês quiserem ajudar, tem o nosso Pix para ajudar e todos os lembretes que vocês precisam ter para ajudar o nosso canal a crescer. E também o nosso sacerdote Fernando Parada. ele abriu o canal próprio dele agora, que é o canal Nossa Senhora do Rosário. Se vocês puderem, vão lá, se inscrevam. O mesmo procedimento, deixa o like, tá bom? E o link do canal vai estar aqui na descrição. Fernando, sucesso nessa empreitada nova do canal. A gente não chegou a falar nós dois depois que o canal começou, mas está crescendo, não está? Está crescendo. Ele teve uma quantidade muito grande de pessoas que se inscreveram, mas nós precisamos de mais gente. A questão é, vou ser bem sincero com você, nós precisamos monetizar o canal para poder pagar o aluguel do nosso centro. Está muito caro, um aluguel lá é R$ 2.500,00 e eu estou lá somente no fim de semana, nós precisamos levantar o máximo de dinheiro possível para poder pagar essas contas. Senão, eu não sei se a gente continua. Bom, mas irmão Vila, se vocês... Desculpa, eu ia falar para nossos queridos inscritos que se você não pode ajudar com qualquer doação, pelo menos deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreve lá no canal Casa Nossa Senhora do Rosário. O link está aqui na descrição, repito, e é uma ajuda para manter um trabalho de luz funcionando. Sim, porque assim, só ajuda da pessoa, só se inscrever, a gente já consegue obter engajamento e isso já vai ajudar a gente a comprar um microfone novo, comprar uma iluminação nova. Nós estávamos até recentemente com o programa de áudio, é para produzir para vocês, na verdade. Eu não me incomodo de trabalhar, de produzir vídeos, pelo menos uma, duas vezes por semana, mas a gente... E lá a gente está fazendo ao vivo, são lives com as entidades, então, é uma forma de aproximar mais as pessoas do nosso trabalho, principalmente porque é muita gente que não mora em São Paulo. Então, nos dias de giras, nós estamos abrindo para as entidades falar online com as pessoas, mas só isso. Muita gente me procura, as entidades me atendem lá? Não, só naquele momento ali, porque é um momento de... uma palestra que se faz para todas as pessoas. Então, o que se fala para a assistência do centro é o que se fala para o pessoal que está online. Você não vai ter acesso aos trabalhos, às consultas lá dentro do terreiro. A entidade sai, vai lá fora e conversa com as pessoas, faz uma palestrinha, o Mogiro, inclusive, brinca um pouco com as pessoas ali para quebrar o gelo. É um trabalho bem simpático e muitos outros centros não fazem isso, vão direto para o trabalho. Então, nós fazemos essa ligação, já que a tecnologia nos permite manter o contato com as pessoas que estão distantes. Está certo. Fê, e meus irmãos, vamos começar. Vamos tentar hoje falar um pouco sobre a cultura e as ações, pelo menos compartilhar as nossas ações e um ponto de vista sobre elas, de quem é um médium e de quem é um praticante. Ou seja, médiums e praticantes, eu quero dizer, praticantes de magia, independente de qual seja a sua liturgia mágica, wicca ou qualquer outra tradição. Então, eu queria muito começar, e ó, vamos ter receita, hein? conversando com o Fernando, na compostura atual. Eu vou usar um termo que muitas das vezes é encarado como palavrão, da forma que ele é falado. Como é que você vê os neófitos? Neófito é um palavrão, é uma ofensa, dependendo de quem você fala. Como é que você vê alguns neófitos hoje, iniciando, realmente iniciantes, tanto no caminho da mediunidade, dentro de uma cultura de umbanda ou de alguma outra cultura espiritualista? E como você vê a ação deles e a dos praticantes? Porque eu vejo que existe uma... sei lá... em ambos os casos eu vejo uma questão de ego muito forte, muito presente, em vez de aquela disposição de trabalhar e aprender. É comum você ver isso também ou é só uma impressão minha? É... Já há algum tempo eu tenho visto isso. O problema é o seguinte, procura-se filho de santo, porque hoje em dia todo mundo é pai, né? O que acontece é o seguinte, a pessoa faz um curso online aí e pensa que é pai de santo. Só que já aconteceu da gente fazer certos testes para a pessoa que você... você sabe que não está incorporada, mas a pessoa está num transe anímico. Você chega para o caboclo e fala assim, caboclo, mostra para eles ali, para aquela pessoa ali que está precisando tomar um banho, qual que é o pé de Guiné? Ah, mas se esse caboclo não souber, então a gente já sabe onde é que está o problema. Hoje em dia, muitos novos, e nós, eu e o João, somos culpados por isso também, a gente dá acesso das entidades, às pessoas. Tem muita gente que assiste vídeo para ver quais são os modismos das entidades, quais são os livros que tem que ler, e a pessoa começa a ser médium. Houve gente que está incorporando em hotel, está viajando e incorporando e dando consulta em hotel. Ah, mas em que terreiro que você foi? Não, nunca fui. Isso aí pode ser auto-sugestão, viu? Isso aí pode ser uma... muito do médium, se é que é médium, né? Isso aí pode ser animismo, animismo puro. Pode ser o próprio médium entrando em contato com a encarnação dele mesmo, se auto-hipnotizando. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar o que o pai Joaquim fala. Se a mensagem for boa, não importa se é um espírito ou se é a pessoa um transe anímico. Mas eu acho que o transe anímico é bastante perigoso, porque às vezes o conselho vem errado. E aí é que se torna uma coisa complicada. Você não está se consultando com uma entidade, você está se consultando com uma... talvez seja uma entidade. E isso que é complicado. A postura dos médiums de hoje em dia é o seguinte. Bom, eu vou comprar logo minhas guias, né? Eu costumo falar começa com aquele Inhã de Oxalá, depois começa com a guia de sete linhas de aço. Ao contempo, conforme as entidades vão pedindo, você vai colocando. Não, mas aí o pessoal já compra todas as guias, coloca aquela roupa mais linda, maravilhosa. Eu estou com a mesma roupa já faz uns quatro anos. mas vai lá, tem uma multa de roupa para cada santo e se tiver pombogira, nossa, tem que ser um vestido mais lindo. Eu adoro fazer trabalho de esquerda, mas é um desfile de moda hoje em dia. Você vê, as pessoas já estão deixando de lado a simplicidade para dar o luxo. Não que seja só no meu centro, só em alguma coisa acontece. Mas eu tenho visto principalmente pessoas que a minha pombogira já vou comprar um vestido para ela. e eu mesmo tenho muitas lições ainda hoje que de vez em quando a dona Mulambo pede saia e às vezes ela mesmo faz, ela mesmo não trabalha de saia. Às vezes ela bota um pano por cima para acabar com o nosso ego. Porque hoje em dia já vi, já vi muito, eu vou trabalhar com uma pombogira já vou buscar meu batom. O pessoal se traveste para trabalhar com uma entidade. E o segredo é talvez para se convencer também que tem uma entidade ali. O meu caso ali, ele bota um chapéu, bota um cocar, no máximo um cocar realmente. Mas não estou condenando, mas eu estou achando que está virando moda demais. A roupa branca da Umbanda já está sumindo. Daqui a pouco ela está virando desfile de roupas. E existem cultos aí, roupa de baiano, peixe-vite baiano, roupa de marinheira, de marinheiro, roupa de Exu, é de Exu, vira um guarda-roupa. E na verdade a vestimenta do Espírito somos nós. nós somos um manto, nós somos a vestimenta. O pessoal tem tanta vergonha, talvez, ultimamente, de não fazer aquela alegoria, a palavra é alegoria, para se convencer e convencer aos outros que estão com a entidade, que é aí que bate o exagero. Concordo. Mais uma vez, não estamos condenando quem faz isso. E existem religiões que nós sabemos, como, por exemplo, vamos citar o candomblé, que existe uma paramentação muito forte, que não acontece uma incorporação, mas sim a corporificação. E tudo aquilo que é utilizado numa paramentação é como ferramenta de trabalho, como também é na Umbanda. Só que de uma forma diferente. Então, ah, você não pode fazer um comentário, mas no candomblé eles usam tudo aquilo. É diferente. E exige respeito. E exige respeito. Assim como também exige respeito com as suas próprias entidades e com você mesmo no ato de você estar tendo o trabalho de comprar algum elemento que vai ser uma ferramenta de trabalho espiritualista para a sua cultura. E a grande questão é não importa qual é a ferramenta, desde que você a utilize, utilize em verdade e com responsabilidade. O que o Fernando falou agora é uma coisa que causa um impacto gigantesco na vida de quem faz e na vida de quem recebe. Exemplo. Imagina você dar o conselho de uma erva errada dizendo se está incorporado para a vida de uma outra pessoa. Olha a responsabilidade que você tem sobre essa vida e o cuidado que você tem que ter. Seja para banho, para chá, para carrego, carrego ou descarrego. É a questão de você fazer em verdade com o que eu sei ou com a energia real da entidade com a qual você está trabalhando. Da mesma forma da mesma forma que existe o respeito e a necessidade com você mesmo e com as vidas com as quais você lida, também há necessidade de entendimento de que eu e o Fernando, gente, eu já vou para mais de 10 anos e o Fernando nem sei lá quantos. A gente tem muito trabalho mas eu me assumi para estudar ou fazer o sacerdócio eu tenho mais ou menos 10. Mas a gente tem trabalho, a gente tem todo um processo feito e a gente sabe algumas técnicas e conta com a ajuda dos nossos. E mesmo assim a gente corta um dobrado de vez em quando porque a gente sabe o que é troca energética e tem coisas que nós precisamos passar. Agora, você já pensou, você que não tem uma bagagem energética não tem uma firmeza você faz alguma coisa na vida de alguém e ao invés de você ajudar você piora e além de piorar a vida de outra pessoa você puxa aquele carrego todo que está na vida da outra pessoa para você que pode se converter em desemprego doença então a grande questão é fazer com responsabilidade é respeitar a mãe de santo o pai de santo que seja no candomblé na umbanda ou qualquer outro rito espiritualista o sacerdote de qualquer outro rito espiritualista fez o trabalho arriou o trabalho arriou o ebó para você e você ter a inteligência o saber que aquilo ali está sendo feito de bem para você e tem toda uma digamos assim responsabilidade feita sobre aquilo e não simplesmente de eu dizer para você ah, está feito e não fazer nada para a sua vida ou fazer alguma coisa para prejudicá-lo você concorda, Fernando? isso está acontecendo muito a gente já viu por favor a sua imagem ela está congelando mas está congelando para você também ou é só porque a internet está ela já apareceu para mim um pouco de delay delay deu para mim acho que é a velocidade de internet que está oscilando deu um pouco de delay mas está normal agora está chovendo aí? está formando uma tempestade acabou de chover e agora está formando novamente e eu moro na roça é mais difícil mesmo então não faz muito tempo eu estava jogando busos para uma pessoa e eu falei olha, precisa fazer tal coisa porque às vezes a pessoa tem uma necessidade muito grande de querer ser sacerdote então assim olha, precisa fazer tal coisa a pessoa não, deixa que eu faço eu falei tá bom quando a pessoa me descreveu o que ela fez e não foi só agora já teve uns casos aí nos últimos anos me mandou até foto do que fez eu não acreditei falei, meu Deus você fez exatamente tudo que não pode fazer não pode ser nesse tipo de recipiente não pode ser nesse tipo de ambiente não pode ser com esse tipo de folha não pode ser com esse tipo de enfim várias coisas assim que estavam erradas realmente e a pessoa olhou no Google e achou que estava certo entendeu? e o Google ou então eu já vi aí pessoas que dão cachaça para o Chaguinhão eu já vi receita de cachaça para o Chaguinhão então hoje em dia o papel aceita qualquer coisa na internet também então toma cuidado você quer ser pai de santo seja mas tenha primeiro um pai de santo pelo amor de Deus aprenda com alguém porque muitas vezes até cursinhos que tem por aí a pessoa é de muito bom falar ela é muito desenvolta tem muita técnica lê muitos livros mas na hora que você vai ver não tem tanta experiência assim e aí começa a ensinar coisa errada e aí a pessoa aí vira aquele telefone sem fio né então outra coisa que eu acho muito estranho na minha época a entidade segurava em silêncio pelo menos um ano normalmente a entidade chegava e ela ia se acoplando com o tempo ela pedia um pito com o tempo ela pedia um lume ela começava a dar passes hoje em dia a pessoa já vem falando mas assim soltando a falange mesmo como falava minha mãe de santo já chega na primeira incorporação já fala tudo tem gente até que grava isso vou gravar minha primeira incorporação eu já vi recentemente uma entidade entidade né lá no youtube e aí tiraram e falaram assim já tá gravando então essas coisas assim eu acho meio confuso eu sou culpado disso também o João também que nós acabamos levando pra fora né o que era visto com tanto preconceito mas hoje em dia já chega já falando tudo o que eu ensino pros meus filhos lá é horoscopismo vem chutando 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 inventando 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 e onde é que tá o a caridade em tudo isso então chega devagar se assenta na Umbanda pisa devagar e com o tempo as entidades vão se comunicando literalmente isso eu trabalho muito com Dona Mulamba você acha que eu trabalhava com ela do jeito que eu trabalho hoje não quem vinha era a critério menos o meu caboclo era o que vinha na frente o pai Joaquim vinha muito pouco então as entidades elas vão se adaptando com o tempo agora tem gente tem que ser tudo urgente né se tiver uma gira em cada semana vem uma entidade em cada semana aí você vai ver aquela expressão inglesa Jack of all trades que é o tocador de sete instrumentos quem toca sete desafio em oito você vai ver acaba tendo uma incorporação deficiente em seis dos sete que incorporam então é melhor trabalhar melhor uma linha se entender ser atendido pela entidade se comunicar com ela pra não cair no tal eu tenho um termo mesmo como você usava não é animismo ela falava o termo ô meu Deus como que os antigos falavam quando era fingimento João mistificação 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 a minha mãe não falava nada só pela cara dela já olhava já entendi ela tava olhando a mistificação outra coisa que eu não acredito João vai lá no terreiro aí a pessoa pega começa a se como ela se empolga com os toques com incenso com corcântica a pessoa já começa a ficar assim Sinira aí ela acha que tá incorporada só que a entidade entenda essa referência Sinira será que o nosso público em todo ele entende a referência a Sinira é da novela acho que é da novela acho que quem não entendeu que não foi Roxanteira é da Tieta Sinira é um personagem da novela da Tieta que toda hora dava um trimilí vai, segue é, a mulher balançada se fala Sinira não, porque as vezes a pessoa dá um Sinira lá e pensa que tá incorporada e incorporação é uma coisa muito séria meu filho depois de uma incorporação você fica com o olho preto eu acho que eu tava porque eu vivo com o olho nesses horários eu fiquei aprendido o dia inteiro mas assim a pessoa fica esgotada cansada ela não consegue levantar pra buscar uma água precisa de alguém pra ajudar então tem gente que já chega já tá incorporada já vai lá já vai lá pro meio do terreiro e isso aí a entidade sábia sabe muito bem a hora que ela tem que dar passagem vai ser no pé da entidade que ela vai se consultar se tiver que acontecer isso não tem que ficar chamando atenção em outros lugares então olha se você tá indo no meu terreiro com a intenção de fazer o que fazem por aí nas igrejas principalmente evangélicas de baixar o trancar rua lá pra poder dar a libertação nós não fazemos isso a gente quando for pra caso de dar passagem a gente vai saber mas quando for fingimento a gente sabe também então a pessoa já vai no meu terreiro sabendo que você tá sendo muito bem observado pelas entidades desde a hora que você entra até a hora que eu tô lá no fundinho eu tô sabendo tudo que tá acontecendo então não adianta querer causar pra aparecer né a entidade só vai se manifestar quando tiver que se manifestar o exemplo de incorporação que o Fernando deu ele é assim pra todo mundo? não ele não é assim pra todo mundo comigo aconteceu casos muito mais suaves como casos muitos mais leves ah e algumas pessoas podem fazer a seguinte referência quando é chua é mais pesado não eu trabalho com chua eu trabalho dependendo do trabalho que seja eu saio tranquilo mas você quer ver uma entidade que eu não tenho consciência ainda que eu acho que eu atrapalho muito que eu trabalha meu caboclo depois que eu trabalho meu caboclo eu saio cabado porque eu acho que eu atrapalho muito ele então ele me força mais pra poder realizar o trabalho que não tem nada a ver com a densidade trabalhada mas sim talvez o costume com essa identidade eu tô muito acostumado a trabalhar com Exu com meu preto velho que é muito mais sutil mas com meu caboclo parece que eu não compreendo então eu atrapalho mais o trabalho dele e mesmo ele dando a graça de estar trabalhando junto a mim dessa forma através da incorporação eu ainda me vejo como alguém que não tenho capacidade pra estar vindo a auxiliar ou melhor não atrapalhar ele tanto num trabalho é diferente pra cada um é diferente pra cada um mas agora você entende também que hoje em dia meus irmãos e irmãs praticantes de magia pra você se auto intitular bruxo você precisa de um ano e um dia de estudo seja qual for a liturgia mas dentro de uma cultura oíca que é a mais difundida a mais difasada hoje embora não seja praticante não sou praticante de oíca Fernando é eu sou magia natural e culturas mágicas principalmente a de Franz Bardot Franz Bardot perdão eu vi no google as peças de montar um altar eu vou montar esse altar sem saber quem é o meu deus quem é a minha deusa sem ter lido sem ter feito eu vou sair comprando tudo e vou montar lá sem ter feito uma consagração e aí tanto que a gente faz a reconsagração dos instrumentos de tempos em tempos existe ritual pra reconsagração e você tem que escolher muito bem a divindade que você vai cultuar porque você vai absorver muito dele se você trabalha com uma divindade um pouco mais sombrinha você vai ficar mais sombrinho se você trabalha com entidades por exemplo de fartura eu trabalho muito com Demeter a gente fugindo da Umbanda e eu tenho uma coisa no Demeter a minha dispensa não pode ficar vazia a minha fruteira não pode ficar sem frutos a minha floreira o vaso não pode ficar sem flores tem que redondar toda semana eu tenho uma coisa eu tenho que ver aquilo pra aquilo atuar na minha vida porque eu estou cultuando essa deusa se um dia eu cultuasse outro deus talvez não fosse assim mas eu absorvo bastante a riqueza está na abundância e a abundância está nas coisas simples mas eu tenho que ver lá ai meu Deus do céu se eu abrir o meu dispensa e não tiver um pacote de macarrão tem que ter dois tem que ter dois pra nunca faltar então dentro de uma cultura de magia independente de qual você esteja começando a seguir meu caro minha cara neófita isso não é uma ofensa estude entenda a função de cada elemento estude pra ver o que que você é na sua vida e a quem você vai se apegar na sua vida como seu deus e sua deusa lembrando isso não é uma religião é uma prática de magia você pode seguir qualquer outra religião e fazer sua prática de magia ligado com seu deus e o seu deusa não criem essa confusão não criem essa confusão mental exemplo eu sou um bandista dentro da minha cultura de magia meu deus e minha deusa é da cultura um bandista eu não tenho problemas com isso porém tem um que não é e eu não tenho problema por isso Fernando cultua aos orixás cultua aos deuses hindus cultua aos deuses nórdicos Deméter é uma deusa nórdica e pode cultuar qualquer outra coisa tendo isso organizado mentalmente e sabendo o que está fazendo e não simplesmente lendo uma história de um livro apenas Fernando eu li uma história de um livro apenas eu sou eu sou aquilo que o Ventania teme o homem de um livro só eu sou o homem de um livro só eu sendo o homem de um livro só eu tenho capacidade moral eu tenho bagagem eu tenho técnica para te fazer um trabalho de magia eu tenho técnica para te fazer um trabalho de um bando eu tenho técnica para te fazer um trabalho de candométrico você acha que eu tenho isso Fernando? não dá vamos lá antigamente não tinha livros antigamente as pessoas eram analfabetas mas as pessoas tinham mestres que ensinavam então assim se você é uma pessoa de um livro só pelo menos tenha um mestre que te ensinem a fazer as coisas não vai fazendo com uma fonte só porque aquela fonte pode estar secando então é bom conhecer de tudo um pouco sim para saber com o que lidar por exemplo hoje eu peguei um caso de uma pessoa que me mandou a foto quando é caso de ervas a gente sabe o que é mas a pessoa me mandou a foto e falou isso aqui é irisipela isso aqui é com antibiótico dá para fazer com reza porque antigamente se falava assim irisipela é só com benzimento benzimento para irisipela é sim antigamente era só com benzimento só que vamos concordar que elisipela trata também com certeza erisipela cobreiro acho que foram os primeiros benzimentos que eu anotei eu aprendi porque antigamente não tinha antibiótico então agora você pode fazer os dois erva benzimento e antibiótico por que não com certeza quando eu falei eu vi o estado eu falei isso aí é caso de antibiótico dá para tomar até uns banhos eu acredito na autocura realmente eu acredito na autocura eu acho que a fé é capaz de qualquer coisa foi isso que Jesus tentou ensinar e o povo não entende fica pedindo 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 pede para você mesmo o que você consegue quando você não conseguir mesmo se autocurar é porque é sentença é que não tem jeito mas se você acreditar que você consegue aquilo a lei da atração vai fazer com que você consiga tudo mas quando eu olhei eu falei isso não é só para benzimento não é para banho com a anica com água depois vai depurativo do sangue e vai procurar um médico que vai precisar de antibiótico você quer ver olha uma receita gente como é que é o nome daquela doença que a pessoa tem dor no corpo todo eu esqueci oh meu pai do céu já te digo fibromialgia 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 você quer ver uma receita que eu acho que ajuda muito para essa questão da fibromialgia e ajuda muito para outras coisas referentes várias outras coisas é o oropronobis o gengibre oropronobis sebate oropronobis gengibre e a cúrcuma auxilia no vai curar não mas vai auxiliar muito no processo de tratamento e ó fibromialgia de fonte emocional então você tem que conseguir trabalhar isso também porque lógico você vai ter que usar sua fé essa possibilidade de mudança mas ela está ligada a emoções presas também não sim toda a questão de doença é ligada a um fundo energético consequentemente vai variar de acordo com a vibração que emanamos e nossa vibração ela é modificada de acordo com o nosso estado emocional mas essa para mim era só biológico eu não sabia que ela era de fundo emocional sim fibromialgia tem fundo emocional também aliás principalmente e oropronobis aqui em acaso eu não deixo ele crescer eu como salada eu como com carne eu adoro o pronobis é babentinho mas aquilo é o bife do pobre eu gosto muito faz muito bem vocês querem ver outra coisa uma outra receita Fernando para uma pessoa que eu não sei é o orixá que eu não sei o que ela está passando totalmente na sua vida quando ela chega para você e diz está acontecendo isso está tudo de ruim está tudo errado está tudo parado receita que eu sigo que é muito que quase que chega a ser padronizada se aplica para todos não mas é digamos assim é segura primeiro a gente limpa para depois a gente cuidar como se fosse cuidar de um machucado então o banho de erva inicial para uma boa limpeza para um começo de tratamento para depois não aconteceu o jogo não aconteceu o tarot não aconteceu o consulta aconteceu apenas uma dica arruda, arueira e guiné três ervas básicas da Umbanda para fazer ou arruda mamona e guiné também mamona ainda é muito bom para se você quiser somar esse que era o meu tri agora está virando um quarteto a mamona além de ajudar em uma questão de limpeza vai ajudar com dores físicas receita de pai Joaquim e bota um peão roxo também aí peão roxo você vai fazer um descarrego também tem uma erva de descarrego e se você quiser fazer tudo isso e usar o peão roxo e dedicar a Exu para limpar melhor ainda melhor ainda para limpeza energização a erva que eu chamo de erva coringa é o alecrim o alecrim substitui muita erva ah João eu não tenho isso eu não tenho aquilo alecrim eu quero fazer um banho de energização eu quero fazer um banho de dinheiro para atrair dinheiro atrair prosperidade vamos usar três ervas louro manjericão e alecrim concorda? eu coloco peregum também para energizar mas o peregum aí ele não vai entrar como ele vai entrar só como energizador só como energizador sim só como energizador interessante está vendo como é que é saber a que está falando que por exemplo eu não eu não entendi o peregum entrando nessa mistura agora eu entendi que é uma planta poderosa saião nossa saião é bom para o estômago para um monte de problemas do estômago saião é bom para você utilizar como em plástico para dores físicas lavar a cabeça lavar a cabeça para lavar a cabeça também é muito bom a água da canjica água de canjica é muito bom um dos elementos maiores para o ori que é a água de cuco também é muito boa para todos os oris e melhor ainda para quem é filho de Oxóssia e quiabo passar a pasta de quiabo na cabeça também dá uma limpeza darada uma coisa que talvez as pessoas não concordem e eu concordo tudo que a boca come o ori come sim tudo tudo agora é a questão de como você trabalha essa energia na sua boca e no seu ori é mas tem uma coisa a boca come pimenta mas também não vou botar pimenta na minha cabeça vocês tem que pensar né gente como você trabalha uma coisa ou outra não existe ritualística feita por médium feita por médium seja ele qual for o grau e isso é o eu acredito no que eu vou falar perdão se você discorda eu estou compartilhando aqui no meu canal a minha opinião junto com a do Fernando de você tacar tacar na cabeça um elemento quente cachaça pimenta dandado a costa que mais me ajuda aí Fê bebidas sal grosso evitar sal grosso muito na cabeça sal grosso na cabeça qualquer coisa que vá na sua cabeça seja um desses elementos que nós citamos que eu acredito e parece que o Fernando também acredita que não deve ser utilizado feito por médiums é diferente de quando vem uma entidade pega uma cachaça trabalha ela para o seu bem uma entidade séria trabalhando sério eu posso falar que aquela entidade está errada se eu for falar isso eu calo a minha boca porque aí o errado sou eu eu estou praticando a entidade pode chegar e falar assim sua cabeça faz parte do seu corpo então se você acha que não pode passar essa erva na sua cabeça ela faz parte do seu corpo agora o problema é que existem certos elementos são vamos jogar fundanga na cabeça eu não vou tacar enxofre na cabeça mas isso é tem certas coisas que a gente isso é lógico a gente não vai fazer porque a gente sabe a função daquilo e pela nossa mão com o saber da função aquilo vai ter o efeito dela diferente do axé e da energia trabalhada por uma entidade que pode modificar aquilo conforme a sua necessidade forma séria forma séria de trabalho mas você sabe vou passar uma receita excelente talvez já tenha falado isso acho que até meu proprietário já falou quando a vida não está indo para frente antes de tomar o banho você pega sal grosso passa do cotovelo para baixo e passa do joelho para baixo e se tiver muito carregado mistura nesse sal grosso mistura uma colherinha de enxofre para levar embora do cotovelo para baixo do joelho para baixo isso aí faz a pessoa ir para frente você quer ver eu não fazia isso com alho enxofre eu aprendi que a gente fazia com alho enxofre com sal e enxofre eu aprendi que fazia com alho e sal grosso você já deve ter visto como também outras pessoas devem ter visto quando uma entidade vai fazer um descarrego principalmente Exu e puxa por aqui cada falange que está te descarregando aqui como se estivesse puxando a energia de todos os teus chakras e mandando embora feito isso você mesmo fazendo com com ô meu pai com alho e com um dente de alho e com sal grosso você pode fazer muito por você mesmo da mesma forma que é o pronto-socorro estou me sentindo mal estou me sentindo muito carregado pega um dente de alho morde cruz na testa cruz no pescoço cruz no meio do peito cruz no umbigo cruz atrás do umbigo pega esse dente de alho joga na rua ou joga fora no vaso e dá descarga 5 minutos você vai sentir um ali e a ardência do alho na testa você sabe uma coisa que já fui fui cliente eu fui atendido por um preto velho uma vez eu estava com dor de dente do lado direito ele falou ah, está com dor de dente pegou um alho amarrou numa fitinha vermelha amarrou no meu pulso do lado esquerdo a dor passou onde? mas ele falou assim mas procura um dentista vai atrás de quem cuida mas se for para aliviar a dor agora você amarra do lado esquerdo a dor que está do lado direito olha que legal olha que coisa simples ensinamento de preto velho é tudo preto velho tem a grande capacidade de se tornar algo que é muito complexo de uma forma simples para que nós possamos aprender é realmente um sábio você sabe qual a diferença entre eu João e medos que são sérios que gostam mesmo do que estão fazendo é não questionar se o preto velho falou faça isso faça isso porque já tem gente que vai falar assim por quê? mas por quê? por quê? por quê? eu estava falando em uma aula essa semana com os meus filhos dos tipos de mel então naquele trabalho precisa colocar nove tipos de mel mandaçai mandaçai arapuã jataí mas tem que ser abelha sem ferrão era um trabalho de adoçamento em que vinha nove tipos de mel sem ferrão mas por quê? mas por quê? por que nove? por quê? aí já tive questionamentos não tem como fazer com outro elemento que não seja para judiar da abelha porque eu sou vegano eu não gosto de arapu pelo amor de Deus gente sabe? a gente tem que respeitar essa consciência nova é difícil é difícil para a gente eu não sou vegano eu aprendi de um jeito e a gente consegue substituir algumas ervas? consegue consegue substituir alguns materiais? consegue mas tem certas coisas como é que eu vou substituir o mel em um trabalho que é nove tipos de mel? o Exu te pede uma vela de sebo aí a pessoa fala assim ah, mas eu tenho dó não uso nada que seja de tem esse de animais gente é não dá a magia ela não é adaptável a filosofia nova então assim é complicado tem gente que questiona tudo já teve casos que foi mandado meu preto velho usa muito espada de São Jorge cruzada e a pessoa falou pode ser daquela pequenininha? aquela mini espada de São Jorge pequenininha? o brotinho dela? tem uma folhinha tem uma folhinha ela é uma folhagenzinha assim não, espada de São Jorge é uma folha desse tamanho desse tamanho gigante tem uma mini acho que é Anã sei lá qual é o nome então o pessoal sempre tenta adaptar outra coisa cachimbo você sabe que é bom para desmanchar a energia negativa? pitar junto com as ervas do cachimbo você colocar pimenta rosa pimenta grão de coentro grão de cominho e pita junto para descarregar ótimo agora eu quero pitar e eu quero energizar não tem errada para energizar? usa alecrim sim usa o alecrim eu uso muito alecrim nem fale nem fale eu uso bastante ó eu vi nos comentários uma pessoa que reclamou comigo que eu estava enxugando a mão com o suor com a mão já estou com a toalhinha aqui já atendi um já atendi um escrito só para poder não enxugar com a mão é mas uma coisa que as pessoas falam como é que eu faço eu estou com um processo na justiça eu estou com uma coisa que precisa acontecer que é demanda a justiça uma dica isso é como se fosse uma simpatia o que é diferente de um trabalho por favor mas que tenha sua potencialidade de acordo com a sua fé e com a sua crença você pega o número do seu processo escreve com uma agulha com uma agulha você escreve o número do processo na vela e entrega essa vela para Xangô preferencialmente dentro da minha cultura uma vela marrom o que é que pode ser feito para isso dentro de uma cultura de umbanda é trabalho para Ixu e é trabalho para Xangô e muitas das vezes dependendo do tipo do processo ainda botamos algum na história Fernando posso ensinar uma? por favor essa aqui é muito boa se você precisa ganhar num processo você vai numa estrada de ferro no sentido que o trem vai tem que saber para que lado que o trem vai você vai escrever o número do processo no com carvão em cima do trilho e você vai colocar o nome da pessoa escrito seu nome escrito por cima e oferece uma vela para o seu tiriri pronto você vai ver se você não vai vencer esse processo seu tiriri seu tiriri é o Ixu é o Lonan é o senhor dos caminhos é ele que sabe qual o caminho certo eu trabalho com o seu tiriri mas faz muitos anos que ele não vem mas ele é o Ixu dos atalhos ele que dá um jeito nunca não minto eu incorporei tiriri uma vez só num trabalho em São Paulo lembrei agora me corrigiu uma vez só nunca mais seu tiriri veio nunca mais sempre foi seu João e mestre Bira que são de trabalho aconteceu uma vez só ou seja numa vida inteira uma entidade e tem entidade minha que não veio vai mudando o gradiente vai mudando não sei se é de acordo com a minha evolução não sei dizer se é de acordo com a necessidade do trabalho do trabalho que eu faço mas tem entidades minhas que eu sei que são da minha coroa que me auxiliam em alguns trabalhos que elas nunca incorporaram então é diferente para cada um é diferente para cada um e você meu irmão minha irmã já pensou você passa uma vida inteira de sei lá 5, 6 anos dentro de uma umbana e só incorpora uma entidade tá certo não tem problema nenhum não não tem problema nenhum de repente aquilo que é necessário para a sua evolução e a gente tem que fazer cada vez mais cada vez melhor para tentar conseguir evoluir para auxiliar o trabalho dos nossos e permitir que eles façam o seu trabalho junto a nós porque bem ou mal Fernando a vida melhora para caramba quando a gente está andando certo fazendo as coisas e mesmo assim a gente toma uns cacete que a gente precisa aprender tentando acertar tem muita gente que pensa que quanto mais melhor quanto mais guias mais poderoso você é ao contrário quanto mais guias mais difícil de segurar quanto mais guia aliás eu não sei nem se a palavra correta é quanto mais guia mas quanto mais você trabalha junto com a espiritualidade maior a responsabilidade que você tem sobre a sua vida pelas coisas que você faz com a sua própria vida como também como você influencia a vida dos outros não seria legal Fernando você sabe por que a gente não fica rico e por que o nosso canal não bomba por que por que porque não tem inscrito não esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal se você gostou da conversa e está gostando compartilhe o vídeo se inscreve na casa do nosso senador do Rosário e olha aqui aqui do lado tem os lembretes para você se puder nos ajudar seja membro do canal mas a gente não fica com um canal gigantesco e não fica com um canal e não fica rico por que a gente não faz magia negra nós não fazemos magia negra nós não fazemos amarração e nós não damos ênfase ao ódio Fernando você tem noção de quanto que a gente teria de visualização num vídeo de pessoas não membros do meu canal nem a maioria de vocês meus amados inscritos de pessoas que iriam procurar é pegue aqui a magia negra de pacto com não sei quem para dinheiro infalível você pega uma vela preta bota ela de cabeça para baixo cruzada num sal grosso esse sal grosso tem que estar regado ou com dendê ou com sangue e você coloca isso para que a sua vida está assim ela vai ficar assim ou seja vai mudar do jeito que está para um jeito diferente e isso vai sair dinheiro para você isso é besteira isso é mentira e isso chama a vilca caramba e isso chama a gente não faz isso tinha esse vídeo e pedir para fazer uma destruição esses dias eu não trabalho com isso destruir destruir o vizinho as pessoas não sabem o que pedem a minha vizinha me incomoda eu queria destruir ela destruir a vida dela olha o que as pessoas pedem então a gente a gente não está aqui só falando de técnica a gente tem que falar de moral também a gente tem que ensinar a moral para as pessoas eu fico imaginando a cara de surpresa de uma pessoa cara eu preciso fazer uma amarração assim, assim, assim o que eu tenho disponível é um valor X e na época o valor X o diabo sentou no meu ombro aqui aceita que você está precisando eu olha querido eu não trabalho eu não faço amarração eu não posso aceitar isso você sabe alguém que você pode me indicar para fazer então nunca mais ouviu minha voz eu não indico eu tenho amigo meu que mexe com coisa mais pesada mas eu não mando amizade para por aí o encargo é meu o encargo fica comigo meus irmãos e irmãs eu não faço um trabalho de magia negra não faço um trabalho de magia negativa é minha opção de vida eu posso dizer que quem faz está errado não eu estaria errado se eu fizesse e não condiz eu tenho que respeitar a forma de trabalho e a opinião de outra pessoa não tem nada a ver comigo mas dentro da minha cultura do que eu sigo eu não faço eu não faço eu estou errado para mim fazendo eu sigo uma cultura diferente então a partir do momento que eu não faço e eu indico para alguém fazer eu estou puxando ônus para mim eu não quero isso e a vida fica tão mais tranquila não mexendo com esse tipo de coisa eu peço a Deus para não me mandarem pessoas que vão pedir isso sabia? eu também eu peço a Deus para não me mandarem isso eu também aliás esse vídeo eu quero agradecer muito tem um inscrito aqui do canal que ele já fez e faz muito trabalho comigo eu quero que ele saiba que muito obrigado por tudo ele está compartilhando meus vídeos ajudou com doação então eu posso falar o primeiro nome dele Amarildo um forte abraço para você Axé meu irmão muito obrigado por tudo e tudo que aconteceu na sua vida é merecimento seu eu só ajudei e existem casos assim como esse que eu estou falando para vocês e o Fernando tem muitos casos assim tem muitos casos que nós abrimos aqui sem citar o nome da pessoa eu pude citar o nome dele agora não é antiético porque ele é abertamente ele faz tudo comigo abertamente não é uma quebra de conduta ética é um agradecimento pela ajuda que ele deu aqui ao trabalho como também ele costuma me agradecer pelas ajudas que ele recebe então tenha a ética saiba dizer obrigado saiba dizer não sei saiba se portar numa conduta inicial principalmente se você está iniciando um trabalho um olhar julgador você até pode ter ele mas com uma boca fechada para você dentro das vezes não julgar uma coisa que você não entende já pensou Fernando você faz um trabalho para prosperidade para abundância faz um trabalho com os punhais cravados com dinheiro em volta búzio rosas com tudo que tem direito a pessoa tem medo daquilo já não quebrou a energia do trabalho pois é pois é a gente tem fé a pessoa precisa ter também mas também tem que ter tem que ter ética receita para estabelecimento de reestabelecimento do laço amoroso papel branco nome da pessoa que você está se relacionando e isso pode ser tanto relacionamento amoroso quanto reestruturação familiar pega num pirex branco coloque escrito um nome a lápis num papel branco o nome das pessoas envolvidas cobre-se com mel e oferece principalmente com uma vela amarela se você não tiver com uma vela branca para Oxum para que haja o amor a doutora de Oxum agindo sobre essas vidas para que haja uma reconciliação seja ela fraterna ou romântica concordo? vou dar uma receita agora vou dar uma receita para quem busca estabilidade no emprego isso é bem interessante manda uma vela quadrada e vermelha pode ser dessas aromáticas tem com cheiro de framboesa morango você vai oferecer para o seu espírito companheiro seu guardião anjo de guarda o que for esta entidade que te acompanha sempre oferece para ele se estiver trabalhando em algum lugar você escreve o nome da empresa acende essa vela e fala assim eu estou pedindo para você me iluminar para eu ter estabilidade é muito forte também está suando assim João? quer morar um pouco aqui na minha terra? aí deve estar fecho aqui está sempre fecho por esses dias eu já vou usar meu poncho de novo por esses dias eu vou botar um poncho eu não tenho oportunidade para usar isso aqui irmãos praticantes de magia vela quadrada um exemplo de significância as formas perfeitas da magia o círculo, o triângulo e o quadrado perfeito exemplo de concordância e como é que eu posso dizer? como é que eu posso? qual é a palavra? organização mental para você estar realizando um trabalho você quer ver uma coisa que o pai Joaquim fala? muito? como é que ele fala? cada canto tem um santo os quatro cantos cada canto tem um santo essa casa tem quatro cantos cada canto tem seu santo cada santo tem seu nome pai, filho e espírito santo exatamente se você fizer uma conjuração simples dessa com uma vela para os seus próprios santos e santas e oferecer uma vela de quatro lados exemplo um dos exemplos de uma forma de um elemento onde você trabalha terra, fogo, água ar e o espírito trabalha os cinco elementos ele vai estabilizando o ambiente para poder trabalhar sim João numa vela eu trabalho tudo isso é claro que trabalha como é que eu trabalho água numa vela só tem o que? está pegando fogo trabalha o ar e o fogo tá, mas a mão que está ali formada de que? não tem água em você? você não é o retentor do espírito que está manuseando esse trabalho? não, quando ela derrete ela já está virando água você está do líquido credo, Fernando faz vocês entendem que as receitas mais simples elas são muito potencializadoras e parte de uma receita mais complexa e para que você realize e crie uma receita mais complexa você tem que saber a receita mais simples como é que a gente vai desfazer eu uso o elemento de água com o copo do lado sim eu costumo usar o elemento com o copo de água do lado aqui por exemplo eu estou na minha mesa de trabalho agora nunca falta a minha água está sempre aqui fluidificação do ambiente a fluidificação do que eu preciso fazer mas é simplesmente uma questão de como você de como você pode estar vindo a lidar com situações onde você não tenha compreensão você tem todos os elementos dentro do seu corpo meu irmão sim meu irmão praticante minha irmã praticante a gente tem que dar mais atenção para os nossos irmãos bruxos e bruxas a gente tem falado muito sobre um bando e pouco sobre bruxaria é por isso que eu estou colocando no canal vários assuntos eu estou falando sobre magia eu estou falando sobre hinduísmo agora eu vou entrar também na parte de orixás porque as vezes pensam que um bando é só orixá inclusive vamos falar sobre esse assunto tem gente que é muito puritana que acha que na um bando você não pode conhecer blavatsky você não pode conhecer esoterismo você não pode misturar as coisas a minha é universalista no dia de aniversário de Krishna eu vou comemorar no dia de Wally eu vou comemorar no dia de Ganesha eu vou comemorar sabe quando é o nascimento de Buda também eu comemoro então eu não me limito somente a cultura africana mesmo porque eu sou a mistura de tudo isso aí eu tenho índio no sangue eu tenho índio no sangue eu tenho negro no sangue embora eu ache que a cultura de blavatsky seja ela que é puritana meu Deus do céu é mas eu acho interessante conhecer eu acho interessante conhecer quanto ao conhecimento se faz necessário porque quando você tem conhecimento você consegue entender e pescar muitas das vezes quando uma pessoa está te enrolando sobre um assunto que você conhece seja lá quem foi essa pessoa seja lá quem foi essa pessoa é eu vou meus irmãos e irmãs na próximo vídeo que eu fizer sozinho não sei se eu vou fazer uma live ou se eu vou fazer um vídeo eu vou falar sobre tecnomancia vou explicar um pouco sobre tecnomancia lá no canal Nossa Senhora do Rosário a última live do Fernando foi falando sobre o Mayban e nesse nesse conteúdo que o Fernando fez lá na Nossa Senhora do Caso do Rosário ele também falou sobre a lua negra tem gente que não sabe nem o que é isso mas não tem que falar o sangue tem a lua negra também a lua negra é quando no mês no mesmo mês me fizeram essa pergunta também no mesmo mês você tem duas luas novas então a segunda lua é a lua negra assim como a lua azul quando no mesmo mês você tem duas luas cheias a segunda é a lua é a lua azul meus irmãos e irmãs praticantes existem vários tipos de lua além desse como existem quatro ventos como existem muitas formas de elementais da água elementais da terra elementais do fogo só salamandos não então uma cultura que eu acho muito bacana para vocês independente de qual seja a sua cultura praticante leia um livro das sombras o livro das sombras é uma prática que cada bruxo tem o seu mas existe um que você pode pesquisar livro das sombras e no site www.radioreformainterna.com.br tem esse livro para você fazer download de graça a cultura nesse livro ela é muito interessante muito interessante eu recomendo grandiosamente para vocês lerem a gente falou sobre cultura falou sobre práticas de médiums e práticas de praticantes colocando gostei dessa palavra práticas de praticantes temos temos algumas receitas já ficou agendado que eu vou fazer um vídeo de tecnomancia e você quer deixar mais algum recado falar algo mais porque eu acho que já está bom a gente já passou de que quantos minutos já tem já estamos chegando a uma hora pessoas do youtube ficam cansadas com a conversa tem que ser menos de uma hora senão o pessoal cansa aqui nos comentários eu não canso eu escuto eu escuto mas os outros canso a gente tem que fazer um conteúdo que tente agradar e seja produtivo para o máximo de pessoas fala aí é que tem tanta gente que se acostumou com o tiktok e com vídeos curtos de 10 segundos e quando a gente entra nos nossos podcasts o que é? está acostumado pega bota um vídeo não acabou já está no outro já está no outro isso então quando a gente entra com esses podcasts aqui isso aí deve deve cansar mas é que isso é uma conversa informal é por isso que a gente só colocou para vocês o que a gente conversa normalmente eu e o João é uma conversa informal expondo pontos de vistas que nós concordamos que sejam agregadores para vocês o que é totalmente aberto para concordância para discordância mas lembrando de uma coisa independente da nossa concordância ou discordância nós sempre agimos com respeito com todos e eu acredito que é muito isso que falta no respeito independente da religião toda religião é composta por humanos e nós é que andamos com uma cultura desrespeitosa e com uma cultura sem educação não existe religião melhor do que a outra existe praticante melhor do que o outro mediante a verdade e o emprego que ele coloca real da sua fé naquilo que ele está fazendo é isso aí é uma opinião sabe meus irmãos que a gente eu ultimamente peguei o vício de me divertir vendo filme filme não é vídeo de terror de daquelas pessoas que entram nas casas para caçar fantasma filmar quando vê alguma coisa sai correndo eu me divirto com aquilo eu acho um desrespeito aquilo mas nem por isso deixa de ser engraçado a pessoa sair correndo com o susto que ela levou mas é totalmente diferente quando você chega na casa de um irmão ou de uma irmã seja de uma igreja diferente de um culto diferente e fala que ele está errado porque não pratica do seu jeito ou ou porque o meu é melhor do que o seu se você quiser eu desfaço tudo que é seu aí agora e vem seguir do meu jeito isso está errado você está julgando o próximo pela sua medida então está fazendo errado o que Jesus falava para não julgar bom tem um ditado antigo que se diz que não se pode agradar a gregos e a troianos mas pelo menos a gente se esforça para trazer uma opinião que independente de agradar ou não agradar que ela seja útil tanto para gregos e para troianos é é verdade Fernando obrigado por mais essa conversa foi muito boa para mim espero que tenha sido boa para você também e meus irmãos e irmãos meus irmãos irmãs não esqueçam de se inscrever de se inscrever na casa Nossa Senhora do Rosário que é o trabalho novo do Fernando o link está aqui na descrição não esquece de olhar aqui do lado que vai estar todos os lembretes e também as formas de ajudar aqui o nosso canal muita paz esses dias desculpa deixa eu só falar uma coisa esses dias chegaram e falaram assim você vai abandonar o João? Jamais João meu grande filho a gente só está fazendo um trabalho paralelo para poder nos ajudar também mas eu sempre vou estar com o João meus irmãos e irmãs quando duas pessoas trabalham em conjunto e querem o bem uma da outra um quer o sucesso do outro porque eu já falei para o Fernando quero que você fique rico ele vai falar a mesma coisa para mim a gente não vai ficar rico porque a gente trabalha de um jeito certo e dá para ficar rico trabalhando do jeito certo? dá mas aí demora tempo demora tempo demora tempo e acho que a gente não chega até acho que a gente não chega até lá mas pelo menos a gente vai estar fazendo o que achamos certo e dormindo em paz com a cabeça no travesseiro e eu desejo isso a todos vocês meus irmãos e irmãs posso finalizar? você quer falar mais? posso finalizar posso finalizar? então meus irmãos e irmãs muita paz muito axé e até o nosso próximo programa desculpem as brincadeiras mas são duas pessoas aqui que com erros e acertos tentam fazer o melhor para trazer um conteúdo bacana para vocês muito axé desculpem as brincadeiras desculpem as brincadeiras e aí 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 desculpem as brincadeiras